Obrigado por terem vindo a esta sessão da madrugada. Eu quero apresentar o Mário Lúcio e o Afonso Cruz. Começo pelo Mário Lúcio, é cantautor, é pintor, é poeta, político. Foi Ministro da Cultura de Cabo Verde entre 2011 e 2016. É o autor cabo-verdeano mais premiado internacionalmente. Quanto a Afonso Cruz, que nasceu na Figueira da Foz, é escritor, foi ou é cineasta, não sabemos, fez filmes de animação, fez ilustração, foi designer e é também músico. Tem uma crónica no JL, a Paralaxe, ganhou muitos prémios na escrita e na ilustração.